Primeiro Resident Evil de 1996 vai ser relançado nos PCs. E quem diz isso não sou eu, mas o PEG, que é o órgão de classificação indicativa da Europa. Porque o jogo apareceu listado lá. Gente, se você entrar no site deles, vai aparecer, se você jogar Resident Evil na busca, vai aparecer o Resident Evil de 1996 lá, listadinho pra sair pra PC. E não, gente, a gente não tá falando de remake do remake do primeiro Resident Evil. A gente tá realmente falando de relançamento do jogo clássico de 1996. Pra quem não sabe, o Resident Evil 1, o Resident Evil 2 e o Resident Evil 3, eles têm versões de PC, mas se você entrar agora ou na Steam, na Epic, na GOG, qualquer uma dessas empresas que lançam, distribuem jogos pra PC, você vai ver que você não vai achar os Resident Evil clássicos por lá. Porque eles simplesmente não têm mais compatibilidade com os sistemas operacionais de hoje. Então faz todo sentido, de repente, a empresa ter esse desejo de trazer os jogos clássicos de volta, começando pelo 1. Será que eles vão relançar o 2 e o 3 também pra PC? E quem sabe pras plataformas mais atuais? Algo como um Classics Collection? Um Legacy Collection? Porque a gente já tem de Mega Man, não é verdade? Algo como foi feito com o Tomb Raider Remastered agora, mais recentemente. Aliás, eu acho que mesmo se eles lançassem sem fazer nenhum tipo de melhoria muito grande, sabe, de deixar em HD, como foi feito no caso do Tomb Raider, eu acho que mesmo assim, só da gente ter um Legacy Collection, um Classics Collection, nas plataformas atuais, sabe, pra manter esses clássicos vivos, eu acho que seria muito legal. Eu particularmente ia gostar bastante. Remake é bom? Remake é bom. Mas eu acho que a gente não pode nunca esquecer dos clássicos, porque quando a gente preserva os jogos clássicos, a gente também tá preservando a história da franquia, a gente nunca pode esquecer onde tudo começou. Pra existir um remake de sucesso, tem que existir também um clássico de sucesso, um clássico que marcou a indústria dos games. E agora me conta aqui, você jogaria Resident Evil 1 se ele fosse relançado pra PC? Você daria uma chance pra câmera fixa e pro controle tanque?